Andréia Divorciada é um filme alemão que conta a história de uma mulher que trabalha para a polícia, né? E ela quer se divorciar do marido, né? Ela fala, dá o ponto final, não quero mais saber de um relacionamento. E aí o marido fica super bêbado, já tá alterado, e ela fala, não, você não vai para casa, pega a chave dele e bota ele para ir a pé. Só que nessa, ela tá voltando para casa e acaba atropelando ele, sem querer. E aí ela tenta reanimar ele, nada dele reanimar, e ela acaba fugindo do local. Só que a culpa vai para outra pessoa, que também atropela ele. E claro, como toda mentira, um momento vai ser descoberto, mas enfim. É muito interessante essa relação que ela cria, né? De ir tentando defender esse homem que atropelou sem querer o marido dela, que leva toda a culpa, e ela não quer. Então tem essa relação dos dois, que é bem interessante o filme.